Chegue mais perto. Seja bem-vindo. Vem com a gente. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Tudo que eu escrevi na minha vida e escrevo, sempre foi baseado na minha experiência pessoal, na minha vida. Existem verdades cruéis, Milena? É. Principalmente desnecessárias entre pais e filhos. Meu Deus do céu, Branca! Só penso em histórias assim, conflitos entre filhos e pais, conflitos entre pai e mãe. De uma família, nascem todos os problemas possíveis de você fazer. Nasce o amor, o ódio, o ciúme. Tudo acontece no meio de uma família. Por isso que aquilo que me disseram, não, tudo depende de laços de família, é verdade. Quando é que você tem coragem, Milena? Esse sujeito vai ter um minuto de 12 anos. Você também é louco. Eu acho que Milena é nome de personagem. Tanto que eu tenho duas filhas. Nenhuma delas é Helena. Eu começo por uma história que eu queira escrever e procuro aproximá-la o máximo possível do que o público quer. A gente está descobrindo uma forma nova de amar. A audiência é muito importante, até porque eu sou pago não é só para escrever uma novela. Eu sou pago para escrever uma novela de sucesso. Quando você tem essa aferição de público, a sua novela já está no ar. Então você tem que cuidar desse produto. Não tenho nojo do seu corpo, nojo dos seus beijos. Sai daqui! Eu tenho na minha mão a atenção de milhões de pessoas. 50, 60 milhões de pessoas. Como é que eu não vou aproveitar para passar um recado? Por que eu não vou falar sobre fumar não é bom? Beber não é bom. Bater em mulher não é bom. Por que eu não vou fazer uma coisa construtiva na medida de poder contribuir? Tudo parte do princípio de você. Primeiro, gostar muito de escrever. Segundo, você está lento para escrever. Agora, você diz, não, não é mesmo. Pensei nisso porque está muito na moda. Pensei nisso porque dá muito dinheiro. Pensei nisso porque acho bacana. Se for uma razão menor, não faça. Tem uma definição de escritor muito boa que eu não me lembro de quem é. Mas é um russo qualquer. Se você pergunte a você mesmo, eu morreria se não pudesse fazer isso? Se você acha que morreria, então você tem que fazer.